Um dia sonhei com uma vila, uma vila que cuidava de mulheres e crianças. Toda mulher que queria ter filhos ia para lá. Então lá ela era preparada, recebia mimos e carinhos. Se sentia plena, se sentia amada, se sentia poderosa, se sentia feliz. Mas dentro do útero, o bebê também se sentia feliz, amado, forte. Envolto daquela mulher e daquele bebê, haviam pessoas. Eram os moradores da vila. Os moradores da vila eram pessoas apaixonadas por cuidar de mulheres, tentantes, grávidas, mulheres paridas, mães. Também eram apaixonadas por cuidar de bebês e de crianças. E também por cuidar de homens, os parceiros e os pais. Então eu acordei. E vi que o meu sonho tinha se tornado uma realidade. A vila era o Instituto Vila Mil. E os moradores da vila eram um time de sonhos, um dream team de profissionais que hoje me dão o prazer de cuidar de mulheres, homens e crianças como se fossem sua própria família. Hoje, dia 27 de setembro, é um dia de festa. Porque é dia de aniversário da vila. Parabéns, Instituto Vila Mil. Parabéns, moradores da vila. Parabéns, famílias. Parabéns, vocês são a nossa razão de ser. Feliz. Filmes para a vida.